A Blizzard revelou o valor dos salários mínimos e dos benefícios gerais para os jogadores que estiverem se preparando para se ingressarem no Overwatch League deste ano. Os times poderão registrar jogadores com contratos de até um ano de duração, a partir do dia 1º de agosto, indo até o dia 30 de agosto para poder registrar todos os membros da equipe. O salário mínimo para os jogadores é de 50 mil dólares por ano. Além do salário base, os jogadores terão direitos a seguro-saúde, planos de aposentadoria, acomodagem e até 50% dos ganhos divididos da equipe. O bônus total da primeira temporada da Liga de Overwatch é de aproximadamente 3.5 milhões de dólares, com prêmio de pelo menos 1 milhão de dólares para a equipe vencedora deste ano. A Blizzard também afirmou que as equipes poderão ter de 6 até 12 jogadores em suas equipes. Os jogadores não terão bloqueios regionais, o que significa que os jogadores das equipes podem ser de qualquer país ou nacionalidade. Para mais detalhes sobre a Liga de Overwatch oficial, cheque o link na descrição deste vídeo. E para mais notícias do mundo dos games, não se esqueça de assistir o Central Point, o nosso quadro diário de notícias gamers com o resumo de todas as últimas novidades, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e a gente se vê mais tarde.